Música Queridos, nessa manhã recebemos mais informações importantes que compartilho com muito amor com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Muitas sementes estelares estão passando por uma mudança dimensional no momento e a atual composição energética está sendo refletida no corpo físico, à medida que passa por um intenso processo de purga. Estamos nos afastando das antigas linhas do tempo astrais inferiores que habitávamos uma vez e os aspectos de nós que costumávamos viver nessas linhas do tempo estão sendo trazidas à nossa consciência para serem curados e integrados de volta ao nosso coração. Consciência As estruturas que ancoraram nossa consciência a essas linhas do tempo estão sendo abaladas, sacudidas, desmontadas. E como consequência sentimos um forte senso de confusão quando o mapa que construímos para navegar pela vida não funciona mais. O modo antigo de ser é desafiado, com tudo que não foi sentido, reconhecido, curado antes de ser trazido à superfície para ser tratado. Durante esse processo, nosso sistema nervoso fica sobrecarregado, limpando os códigos de sorcidos armazenados em nossos corpos e sendo reconfigurados com nossos verdadeiros códigos. Visceralmente, parece que estamos sendo separados, que estamos sendo desenraizados, o que literalmente somos, e ficamos flutuando no ar, sem ser plantados de volta em terra firme. Então, tranquilizamente, os velhos eus, que este é um processo e que não vai durar, que estamos seguros e no caminho certo. Tudo isso está acontecendo porque estamos incorporando cada vez mais nosso projeto divino. A intensidade da nossa luz é o catalisador que está impulsionando esse processo. Devido à quantidade de luz que retemos agora, somos capazes de curar e resolver as vidas do karma. Estamos abrindo espaço para receber plenamente mais de nossas almas em nossos corpos, consciência e vidas. Muitos de nós ainda estamos atravessando as águas cósmicas e, por isso, lembre-se de usar o elemento água para ajudar a aliviar os sintomas. E a dica aqui é banhos de sal e caminhadas na praia. Então, permita que o sistema nervoso sinta os efeitos curativos da água, que flui através de qualquer área construtiva e dolorosa do corpo. Estamos nos acostumando à pura luz, intensidade, energia de nossas almas aterrissando em nossos corpos. Durma bem, sonhe, sonhe, sonho. Esteja na natureza e dê um mergulho. E em breve, você chegará às margens do novo você e da nova terra. Namastê. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho na opção de todas para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. E se você quiser saber mais informações sobre a Conexão Gaia e tudo como funciona... Olá, olá, olá! E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E através do chamado de Gaia, do pedido dos nossos seguidores aqui do canal SOS por Gaia, nasceu a Conexão Gaia. E hoje eu estou vindo aqui para agradecer e dizer que nós estamos imensamente felizes pela quantidade de pessoas que já se inscreveram para estar na vivência de março de 2022. E para aqueles que querem estar com a gente e ainda não se inscreveram, eu tenho uma ótima notícia. Como nós estamos com pouquíssimas vagas e nós sabemos que você quer muito, muito, muito estar lá com a gente, excepcionalmente essa semana, nós lançamos duas campanhas especiais. Uma delas se chama Bonus Week, onde você vai encontrar o link da descrição nesse vídeo, vai preencher o formulário de inscrição, vai entrar em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora e eu vou enviar um link especial de pagamento para você com esse desconto em até 10 vezes no cartão. Mas é importante que você entre em contato no WhatsApp que está aparecendo agora, ok? Assim eu vou conseguir informar o link para que você, então, aplique esse desconto especial. É importante você dizer que você quer participar da Conexão Gaia e colocar lá, Bônus Weeks, ok? A segunda promo é a Promo Wiki, que é para aquelas pessoas que querem fazer o pagamento à vista através de depósito identificado ou PIX. É importante que você preencha o formulário que você vai encontrar na descrição desse vídeo e entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo agora e diga, eu quero participar da Conexão Gaia Promo Wiki para pagamento à vista e eu vou enviar um link com desconto especial para você, então, estar lá com a gente nos dias 25, 26 e 27 de março. É mole ou quer mais? Gente, quando vocês entram em contato comigo, eu consigo dar maiores informações e tirar todas as suas dúvidas. É importante vocês entrarem no site www.conexongaia.com.br e clicar lá no botão, fazer a inscrição e entrar em contato diretamente comigo para que eu, então, envie um link especial de desconto para vocês. Combinado? Gratidão do fundo do meu coração por estar junto com vocês. Um beijo no coração e nos vemos em breve. Gratidão pela confiança. Gratidão pela confiança. Gratidão pela confiança. Gratidão pelo fundo do 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 fundo.